Em noveleiro, doido pra que a gente fale da mamusca. Essa personagem foi muito central também pra você, né? De prestígio, de popularidade. Então, teve várias atrizes também que foram convidadas e não quiseram. Ah! É. Você tem olho, né, mulher? Nossa, eu falei, gente, a fulana não quis, a outra não quis. Eu falei, não sei o que. Aí a Denise Saraceni me chamou, eu tava em Gramado, tava vendo o filme do castelo, que foi pra Gramado, me chamaram pra assistir. Eu tava naquele hotel Laje de Pedra, que agora é um outro hotel. E quando eu abri a janela, eu vi aquele cânion maravilhoso, aquelas montanhas. Eu falei, Jesus Cristo, me ajude. Denise Saraceni me liga ali. Falei, vamos trabalhar? Falei, claro. Era uma novela simples, né? Uma novela da sete. Uma família totalmente... Família trelelé, né? Você tinha cinco filhos, né? Cinco filhos, né? O Genechini, que fazia dois papéis, o Leonardo Brício, o Pedro Neschlin, o Caio Blatt. Caio Blatt. Cauã, que tava vindo da Malhação. Era uma coisa meio cartoon, né? Nós éramos um cartoon. Era uma linguagem ali, bem ousada do João. E eles tinham meio um pouco de medo desse núcleo. Ah, esse núcleo aí, o núcleo sardinho, não sei, acho que é meio... Aí a criançada começou a ficar apaixonada. Mirada, é. E acabou virando um núcleo delicioso. A gente tinha aulas com o Dani Ru, era tudo coreografado, dava um super trabalho. Não era fácil, não. E era impressionante. Você fala, gente, que loucura. Quer dizer, antes da novela começar, quando eu tava em Copacabana, que a gente tava gravando, quando eles deram as primeiras chamadas da novela, o povo na rua já chamava de mamusca. Eu falei, gente, o que que é isso? Então a gente fica até um pouco assustado. Mas deu uma novela que deu 50 pontos. Nossa, é pegar uma veia, né? Aquilo que a gente tava falando é o inesperado, né? É, tem uma hora que quando você acerta... Já era, já era.